Existe uma poderosa técnica da lei da atração para manifestar qualquer coisa que deseja em 24 horas ou menos. Certamente você deve estar pensando, isso é bom demais para ser verdade, como é que isso é possível? É possível sim, mas apenas seguindo determinados passos. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te mostrar essa técnica que busca alinhar a sua energia pessoal com a energia abundante do universo, que é capaz de trazer aquilo que você quer para a sua vida dentro de 24 horas. Eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou trazendo muitos conteúdos para você. Você possivelmente já sabe que tudo no universo tem o seu tempo para acontecer ou para se manifestar na nossa realidade material. Mas você sabia que o que faz demorar o resultado é a falta de alinhamento? Quanto mais alinhado você estiver, mais rápido será o seu resultado com a lei da atração. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para criar o perfeito alinhamento entre você e o seu pedido e assim manifestar em 24 horas ou menos. Esta técnica é tão eficaz e poderosa que você pode ter resultados em 10 minutos, em uma hora ou mesmo instantaneamente. Antes de tudo, você precisa entender como a sua mente funciona. Vamos comparar a nossa mente a um supercomputador. Imagina que você ganhou um supercomputador ultra-veloz. Se você utilizar essa máquina exaustivamente, instalando e abrindo muitos programas ao mesmo tempo e baixando arquivos pesadíssimos todos os dias, em algum momento a velocidade vai começar a diminuir. Com a nossa mente acontece algo parecido. Quando nós temos a mente muito acelerada, pensando e se preocupando com milhões de coisas a todo instante, o resultado fatal é que nós também ficamos um pouco mais lentos em termos da capacidade daquilo que poderíamos fazer. Se você anda com a mente muito perturbada por milhões de pensamentos caóticos, o que ocorre é que quando você faz uma técnica de lei da atração, essa técnica não funciona muito bem. Porque é como se o seu supercomputador estivesse tão cheio, com tantos programas abertos, que ele não consegue processar direito esse novo comando que você está tentando dar a ele. E o que a gente faz quando o computador está muito lento? A gente faz uma limpeza, eliminando programas e arquivos que não são mais utilizados. Em nossa cabeça, a forma de fazer essa limpeza é acalmando a mente. Ao acalmar a mente, é como se você limpasse o seu HD mental. Então, para manifestar rápido o seu pedido, a primeira coisa a fazer é acalmar a sua mente. Quando você pensa em ganhar mais dinheiro ou retomar o relacionamento, esse desejo certamente está envolvido em dezenas de outros pensamentos, como boletos e dívidas a pagar, uma prova que você precisa estudar, a ida ao mercado que você precisa fazer, ou você tem que preparar o seu almoço e por aí vai. O seu supercomputador mental fica abrindo esses diferentes arquivos e rodando vários programas ao mesmo tempo. Isso significa que você não consegue manter o seu HD limpo para rodar unicamente o programa que vai comandar o seu pedido para ganhar mais dinheiro ou atrair uma pessoa. Sendo assim, o poder desse pensamento não avança. Para acalmar a mente e focar no seu grande desejo, a primeira coisa a fazer é respirar. Respire lenta e profundamente para acalmar a sua mente. Sempre que você estiver se sentindo ansioso e angustiado, perceba a sua respiração. Respire lenta e profundamente. Faça esse teste e veja que assim que você começa a respirar dessa forma, lenta e profundamente, a sua mente começa a se acalmar. A dica aqui é respirar e acalmar a mente. Não tente controlar os seus pensamentos, pois o ato de tentar controlá-los vai fazer você ficar pior e pensar em mais e mais coisas cada vez piores. Se eu te disser que para manifestar o seu desejo, você deve mentalizar esse pedido, mas que durante a mentalização você não pode nunca, jamais, de jeito nenhum, pensar em um pássaro vermelho, eu posso ter certeza de que você nunca vai manifestar esse desejo, porque durante a mentalização a sua mente vai trazer o pássaro vermelho até você. De forma parecida, o que acontece quando você tenta não pensar em alguma coisa que você considera ruim, é que a sua mente vai trazer mais e mais daquilo. Então não tente não pensar em alguma coisa. Simplesmente foque na sua respiração para que ela seja lenta e profunda. E ao focar na sua respiração, você vai ver que naturalmente os seus pensamentos negativos e obsessivos vão te deixar. A segunda coisa a fazer para manifestar em 24 horas ou menos é sentir como se você já tivesse essa coisa que você tanto quer. E como é que você vai fazer isso? É sentindo-se grato, como se de alguma forma ela já fizesse parte da sua vida. E faz. Você precisa sentir que você já tem isso. E eu sei que você tem. Por exemplo, se você quer um amor, sinta o amor já fazendo parte da sua vida. E ele já faz. Seja através do afeto de pessoas da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas ou vizinhos, ou até mesmo pessoas desconhecidas que têm atos de generosidade. Como, por exemplo, um motorista de um carro que abre passagem para você trocar de pista no trânsito. Enfim, enxergue os atos de amor que os outros têm com você na sua vida. E sinta-se grato por isso. Se você quer prosperidade, enxergue a prosperidade na sua vida agora, nesse momento. Olhe ao seu redor e pense que existem pessoas que não têm o que você já possui. Como é que é a sua casa? Você mora numa casa que tem geladeira, cama, chuveiro quentinho? Sabia que tem gente que não tem nada disso? Sinta-se próspero com o que você já possui. Sinta gratidão pelo que você já tem. No treinamento Mestres do Universo, eu também ressalto bastante a importância da gratidão no processo da Lei da Atração para materializar o que você tanto quer em sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas até diz que é grata pela vida que tem, mas na prática nós não vemos isso acontecer. São pessoas que reclamam de tudo e ficam falando mal daquilo que possuem em suas vidas, em vez de agradecer. E isso, infelizmente, trava todo o processo, só que elas não sabem disso. Esses dois passos, focar na respiração lenta e profunda e contemplar a vida que você já tem no presente, te deixam em alinhamento para receber o que você quer pedir. Quando você estiver bem tranquilo e se sentindo agradecido, esse é o momento exato de você enviar a sua mensagem ao Universo. Se você está agora, respirando calmamente, com a sua mente calma e se sentindo grato pela sua vida, então agora visualize tendo o que você quer em 24 horas. Se quer que alguém te telefone ou te envie uma mensagem, visualize isso e sinta a emoção nessa cena. Se você quer uma proposta de trabalho, visualize isso e sinta a emoção. Se você quer dinheiro inesperado, visualize esse dinheiro em suas mãos e sinta a emoção. Esse exercício pode durar de 5 a 10 minutos e ao final dele você vai ficar surpreso quando algo inesperado acontecer em 24 horas ou menos. Acredite e tudo se tornará realidade. Mas lembre-se de seguir esses passos. Respirar lenta e profundamente até acalmar a sua mente e depois lembrar de tudo que você já possui sentindo-se agradecido e abundante. Assim você vai levar ao Universo a mensagem de que você já está alinhado ao seu pedido. Esse é um exercício muito positivo e não há contraindicações para ele. Você pode repetir quantas vezes julgar necessário. Sempre que se sentir ansioso por achar que o seu desejo não vai se realizar, lembre-se de respirar lenta e profundamente e de procurar pelo que se sentir grato. Nem que seja ter gratidão simplesmente por ter em frente uma tela de um celular ou um computador com acesso à internet para assistir a este vídeo e ter olhos e ouvidos para captar informação. Muitas pessoas não possuem uma dessas coisas ou mesmo nenhuma delas. Então agradeça. Tenho certeza de que há muitas coisas a agradecer em sua vida. Se você chegou até aqui eu proponho um exercício. Escreva nos comentários pelo que você se sente grato nesse exato momento. Recomendo fortemente também que você assista a mais vídeos aqui do canal. Eu já postei dezenas de vídeos gratuitos sobre lei da atração e técnicas poderosas para você mudar de vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e assistir a mais vídeos. Até!